91, 92, 93 Do México a Nova Iorque Colombo é genovês Colombo é português Colombo só havia um Era cristóbulo e mais nenhum 91, 92, 93 Já fiz 500 anos Parece que foi ontem Foram todos de viagem Foram todo mundo de revés A costa americana Dormia como um leão Rodrigo de Triana Gritou terra e ela acordou Colombo é genovês Colombo é português Colombo só havia um Era cristóbulo e mais nenhum Colombo é genovês Colombo é português Colombo só havia um Era cristóbulo e mais nenhum Colombo é português Colombo é português Colombo só havia um Era cristóbulo e mais nenhum Colombo é genovês Colombo é português Colombo só havia um Era cristóbulo e mais nenhum Colombo é genovês Colombo é português Colombo só havia um Istóbulo e mais nenhum Colombo é português Colombo é português Colombo é português Colombo só havia um Colombo é português Kolombo só havia um